Fala galerinha do canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Bora fazer um bolinho de repolho, gente? Olha aqui essa maravilha. Se vocês estão cansados de comer repolho da mesma forma, do mesmo jeito e não tem criatividade, hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita boa demais pra vocês fazerem em casa e pra sair do convencional, né galera? Ó, repolho, aqui tem um repolho inteiro, tá? Não se preocupe que não é muito, porque ele vai murchar. E aqui ó, saindo até a fumacinha, acho que não vai dar pra vocês verem. Água fervida, tá bom? Deixei a água ferver e vou colocar aqui nesse repolho, galera, pra ele dar uma murchada, tá bom? Ó, pode colocar sem medo. Não precisa de deixar muito tempo, tá gente? Não precisa de deixar ele ficar super mole, não. É só pra dar uma murchada. E depois que murchar, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar pra escorrer, tá bom? Aí eu volto e mostro pra vocês. Meu povo, olha só. O nosso repolho eu já tirei da água, tá escorrendo, tá? Pra ficar bem sequinho. Aqui não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Tem duas claras, pessoal. E aqui, no nosso copinho, as duas gemas. Eu vou bater essas claras em neve, tá? Bate bastante, força no braço e depois que virar clara em neve, eu mostro os próximos passos pra vocês. Tá bom? Então bora lá. Meu povo já virou clara em neve. Bate aproximadamente uns 10 minutinhos sem parar. Tem que ter força no braço. E o que a gente vai fazer agora? Vou colocar uma gema. Vou colocar junto com vocês, ó. Caiu uma só. Beleza. E vamos incorporar essa gema na nossa clara em neve. E depois a gente vai fazer a mesma coisa com a segunda gema, tá bom? Fica tão clarinho, gente, que nem dá pra ver. Já incorporou a primeira gema. Aí, ó. E agora a segunda, tá? Depois de incorporar a segunda gema, galera, a gente vai colocar farinha de trigo, tá bom? Aí vai ser no olho, tá? Com a quantidade de repolho que vocês colocarem. Lembrando que esse bolinho pode ser feito com outros legumes. Também fica uma delícia. Abobrinha, cenoura, tá? E eu vou colocar no olho aproximadamente umas 5 colheres de farinha de trigo. E vou mostrar aqui pra vocês. Não fica focando, galera, porque é muito clarinho. E aí, o que que acontece? Nesse potinho aqui pra facilitar a vida, já coloquei 5 colheres de sopa de farinha de trigo. Aí eu coloco um pouco. E vou incorporando na massa, tá? E isso, galera. Até vocês perceberem que fica uma massa homogênea, consistente, tá? Pra gente fazer nossos bolinhos deliciosos. Quando eu envolver toda a massa aqui, eu mostro com a farinha, eu mostro pra vocês. Pessoal, o nosso repolho tá escorrido. Ó, vou colocar uma quantidade generosa de sal. Por quê, pessoal? Porque eu não coloquei sal, hora nenhuma, na receita, tá bom? Aí mexe um pouco. Dá aquela mexida boa. Vou colocar também pimenta. Quem gostar, pode ser a pimenta do gosto de vocês, ó. Colocando um pouco, porque ela é ardida, tá, gente? A pimenta calabresa. E vou colocar, vou misturar. Vou colocar um pouco de orégano também. O tempero misturadinho. E aqui, galera, a nossa massinha ficou assim, ó. Eu achei ela um pouco pesada. Eu acho que eu não deveria ter colocado cinco colheres de sopa de farinha. Umas três tá bom, tá? Tanto que eu deixei um tanto aqui do lado, ó. Nem quis mexer. Aí o que eu vou fazer? Colocar essa massinha aqui no nosso repolho. Mexer bem e mostrar pra vocês. Pessoal, aqui a gente mostra a realidade. Não tava dando liga na minha massa, porque tinha muito repolho pra pouca massa. Dobrei a receita e fiz mais massa com dois ovos, tá? Bati as claras e neves. Depois fiz o mesmo procedimento. Coloquei uma gema de cada vez e farinha. E aí a massa é assim mesmo, ó. Fica nessa consistência empapada, tá vendo? E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fritar. Olha, já tá esquentando, meu povo, ó. Coloquei essa quantidade. Não precisa ser muito, porque a gente não vai fritar por imersão, né? Fala. A nossa massinha daqui, ó. A gente vai fazer assim. A gente vai pegar um pouco de massa com a colher e jogar no outro. Pera aí. Coloquei três bolinhos de uma vez, tá bom? Vou deixar dourar bem de um lado. Depois viro. Deixo dourar bem do outro. E tá prontinho o nosso bolinho, galera. E olha que lindeza, gente. Vai ficando dessa forma, tá? E aí fritam por um. Colocam um papelzinho em toalha pra sugar o excesso de óleo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, viu, gente? Os amores, é assim que fica o nosso bolinho de repolho. Fica extremamente delicioso. Espero que vocês façam e que vocês gostem. Beijos e até a próxima.